saudações nipônicas aqui o Juno do Direto do Japão trazendo pra vocês uma gameplay do Luigi Mansão, meus amigos esse jogo aqui foi lançado para o Gamecube mas estou jogando no meu Nintendo Wii vou começar um detonado pra vocês essa aqui é a parte número 1 vou escolher aqui um save do game pra vocês aqui tem a introduçãozinha do jogo muito bacana o protagonista é o Luigi o irmão do Mario vamos acompanhar a introdução do jogo nesse momento o Luigi está entrando numa mansão mal assombrada meus amigos telespectadores cheio de fantasmas e ele tem nada mais nada menos que uma lanterna em suas mãos e um poderoso aspirador de pó aspirador de pó, Juno? sim, um aspirador de pó no qual ele vai sugar todos os fantasmas dessa mansão mal assombrada então aqui é o início do jogo ele está começando aqui só com uma pequena lanterninha em suas mãos e ele é muito medroso ele está à procura de quem nada mais nada menos que o seu irmão Mário o seu irmão Mário foi sequestrado então essa aqui é onde se passa a história desse jogo então é uma mansão muito grande e tem algumas portas fechadas aqui nessa porta aqui ela está bloqueada então a gente tem que procurar as chaves e matar os fantasmas dessa grande mansão então vamos entrar aqui nessa pequena porta ou grande porta ela está fechada aonde nós temos que ir? vamos ver aqui nessa aqui também bloqueada onde é? vamos procurar Mário 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 cadê você? Mário 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 cadê o Mário? se escondeu atrás do armário? vem cá Mário meu filho olha lá tá vendo? é todo o segredo aí eu fui lá fez eu subir lá em cima para aparecer a chave aqui a primeira chave fantasmagórica lá e achou uma chave e vai poder abrir aquela super porta grande caramba meu por que não apareceu antes? é o jogo é desse jeito seed e enigmas a primeira chavinha do jogo o Luigi já está aqui se eu me confundir com o nome do Mário o Luigi uma outra hora outra vez me desculpem meus amigos que eu estou tão acostumado a falar Mário 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 mas esse aqui é o Luigi em seu caso aconteceu de me confundir me desculpem então vamos abrir essa primeira portinha você pode se perguntar Junior como você conseguiu jogar jogo do Gamecube no Nintendo Wii é que o Nintendo Wii ele tem a possibilidade de você poder jogar games do Gamecube original então eu peguei um game original do Gamecube e coloquei no meu Nintendo Wii só que porém você precisa de um controle do Gamecube para você poder jogar olha lá o primeiro fantasma e o asperadorzinho de pó esse aqui é um cientista maluco no qual aí que criou essas máquinas para pegar os fantasmas a gente vai ver muito ele no jogo vamos lá meu game está em japonês está tudo lá em Hiragana, Katakana e Kanji a historinha as línguas dele são bem esquisitinhas bem doidinhas eu trouxe essa gameplay para vocês mesmo que o jogo é um pouquinho antigo eu trouxe ele para vocês acompanharem porque esse aqui é o primeiro do iDimansão e já está programado para o ano que vem para o Nintendo 3DS dessa vez meus amigos para vocês poderem jogar no 3DS esse super jogo em 3D uma continuidade uma continuação então esse aqui é bem o inicio do jogo o cientista está explicando para o Luigi como ele tem que fazer para pegar os fantasmas que sequestrou o seu irmão e quem será que está por trás desse sequestro do Mario alguém tem alguma sugestão alguém sabe comentem aí nos comentários então esse aqui é uma introdução explicando aqui como tenho que jogar capturar e pegar os fantasmas então aqui é uma praticamente um teste inicial sugar aqui os fantasmas vamos ver o que vai dar praticamente um treinamento do Luigi virar um super caçador de fantasmas vai vir um dos fantasmas aqui para me pegar para ver se eu vou ser... olha lá olha lá e o Luigi já conseguiu pegar rapaz cadê, cadê, cadê a gente tem que apontar essa lanterninha no momento certo neles olha lá senão eles somem olha lá eles são muito ligeiros esses fantasmas toma olha aí caramba tá seu bobão isso seu bacataré ah rapaz te peguei meu filho Luigi detona é o caçador de fantasmas opa o tanto é o que o Luigi pega esse aqui olha lá o tanto ele tem em cima do Luigi meu filho ah peguei dois uma vez rapaz rapaz retona o Luigi então isso aqui é o que o Luigi vai encontrar nessa grande mansão mal assombrada olha lá como ele está com medo o louco meu e consegui aqui passar nessa etapa aqui de aprender a pegar os fantasmas agora voltamos aqui para a cabine do cientista maluco tem três opções aqui vou escolher a primeira vamos iniciar aqui o jogo para vocês agora a historinha aqui cientista se despedindo do Luigi já o Luigi já com a sua famosa lanterninha e seu aspirador de pó é aqui que tudo vai começar só que aqui dentro tem nada mais nada menos do que nosso amigo Toad ele vai estar aqui olha lá ele aqui chorando o que foi Toad o que você está chorando meu amigo para que serve o Toad Junior o Toad ele é onde a gente vai salvar o game sempre que a gente encontrar o Toad nesse jogo a gente vem aqui e salva o game então salvando aqui conversando um pouquinho com ele e tal e tal e tal e tal aí o Luigi tem um Game Boy olha lá o Game Boy pega o Game Boy e o Toad fica feliz aqui tem a opção de salvar vamos salvar aqui ok game salvo e estamos aqui então aquela porta está bloqueada vamos subir a escada vocês se lembram que no comecinho eu tinha pegado uma chave agora tem aqui vamos entrar nessa primeira porta para ver se tem algum fantasma olha o tanto de moedinha que tem aqui está aparecendo o Super Mario Brothers cheio de moedas então nesse jogo aqui tem bastante moedinha também para a gente poder coletar também e fazer mais pontos no jogo é bom sempre vasculhar assim esses armários está cheio de dinheiro muito legal sensacional um quadro aqui de fantasma o Mario está aí? não não está Mario Mario opa Nani Core o que que é isso? o louco meu o louco os quadros estão se mexendo tem fantasma na área é caracas opa já tem um aqui vem cá vem cá rapaz o Mario olha lá vai pegar o bater nele isso toma opa cadê o vem cá sou bobão olha lá uma caixinha de presente para nós vamos lá ver o que tem o que que tem aí? outra chavinha outra chavinha aí eu peguei essa chave né e agora a gente tem que vir no mapinha olha lá o Game Boy vai mostrar onde a gente tem que ir a portinha está pertinho da gente então vou lá na portinha nessa daqui suspense o suspense o que será que tem na próxima porta Luigi seu medroso não fique com medo rapaz opa tem um fantasma vem cá o Luigi ficou craque em pegar fantasma vamos lá vem cá puta vem cá peguei você lasqueira ai Junior como é que pega life nesse jogo então tem alguns coraçõezinhos espalhados dentro desses vasos também fantasmas também elas soltam esses coraçõezinhos que são os lives do jogo caramba aqui está cheio de fantasma meu está louco estão vendo esse coraçãozinho grandão na tela esse é o life do Luigi então não tem assim que nem nos jogos do Mario a gente ficar coletando vida é praticamente uma vida só o segredo é a gente manter esse coração sempre em 100% ele não passa de 100% então ele sempre fica 91% mas o máximo é 100% então a gente tem que manter esse coraçãozinho com 100% para a gente poder jogar se caso a gente morrer a gente vai voltar do começo se você não salvar ou vai para lá de onde você salvou o jogo vem cá vem cá rapaz com ele você não se brinca não virei exterminador de fantasma olha lá o tanto meu ô lasqueira vem cá rapaz segura pinhão trem que pula meu último olha lá aquele fantasma lá o verdinho ele solta casca de banana essa casca de banana faz a gente escorregar no chão rapaz e a gente perde life também pegar esse coraçãozinho ai 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 vem cá o seu glutão seu guloso comedor de banana vem aqui não não vou te dar sossego não olha o amigo dele vindo ai caramba olha lá útil vem cá você vai primeiro você me derrubou agora toma agora toma ele está invisível e derrubou o luigi meu ai caracas cadê você vai cá olha eles dão um olé legal o que vocês acham meus amigos olha aqui doido toma já era deve ter mais aqui não é possível olha aqui mesmo oi oi o treco aha luigi vamos lá luigi pegar aqui o negócio lá não rapaz nem sim não fica isso aspira lá isso que massa e agora a gente tem que ir luigi é não 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 vamos lá um zoomzinhozinho aqui ô rapaz não zoom isso vamos ver aqui então nós estamos aqui então a gente vai ter que voltar pra cá vou voltar uma dois três portas uma porta grandona vai ter que ah sim sim lembrei sabe aquela primeira portona a gente vai ter que voltar lá e vai ter uma portinha do lado meus amigos então vamos lá ver que onde que o luigi vai ter que ir júnior sai nessa porta o que será que tem aqui vamos ver autou hoje aqui vamos salvar o jogo melhor salvar se não parece um fantasmão aí ó então toad fica triste não eu vou emprestar meu game boy pra você vou te emprestar não vou te dar sabe por que eu tenho um 3ds agora gostaram dessa vamos salvar o jogo e lá salvei o jogo então estamos salvos aqui até então vamos lá agora pra aquela bendita porta vamos lá luigi tem nada aqui nesse sapateira não tem nada só tem chulé sai daqui tem nada não tem nada pra aqui mesmo então rapaz entra aqui sai aqui mesmo sai aqui mesmo não é não é não é é aqui cadê o Mário 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 você se escondeu atrás do armário Mário Mário cadê você olha suspense hein que música é essa que esquisito meu o controle do Gamecube está tremendo em minhas mãos nesse momento verdade mesmo vamos lá ligando agora pro cientista maluco vamos entrar aqui nessa porta olha como os gráficos do Gamecube eram bonitos sensacional pra quem não conhecia esse jogo então é um prato cheio assim a expectativa muito grande é da continuidade desse jogo a parte 2 que vai ser lançado ano que vem então pra quem não tem o jogo e pretende comprar versão do 3DS quero que vocês acompanhem essa gameplay vou fazer um super detonado até o final pra vocês então vamos aqui nessa primeira porta ver o que temos aqui aqui a gente vai enfrentar um chefão ou não vamos ver o que tem aqui então esse jogo ele é assim ele não é dividido assim muito por fases e sim por etapas então tem vários fantasmas dentro dessa grande mansão a gente vai andar dentro de porão vai subir e descer escadas enfrentar vários fantasmas bem esquisitões então o jogo é muito divertido e o Luigi é engraçado então esse que é o bacana aqui ó um fantasma aqui vamos tentar pegar ele de costas como é que faz pra pegar ele Junior eu esqueci rapaz vamos ver ai meu Deus Junior pega ele de costas quando ele aparecer ai caramba peraí peraí Luigi ai caramba não tá dando certo Junior ai meu filho Mario Mario não tá aí não Luigi vamos tentar pegar ele opa mas tá difícil ai meu Deus do céu vou ter que pedir ajuda dos universitários cadê os universitários que me ajudam vem cá seu fantasma quero pegar você vem cá olha ele tá dando lenin ah não mas será que eu vou ter que matar esse primeiro pra depois matar o chafão não sei eu não lembro agora pegar esse dinheirão aqui olha olha eu lembro que eu peguei esse maluco de costas no bom sentido né agora yes yes uhul foi no bom sentido ou não foi vocês pensaram besteira eu falei que tinha pegado esse maluco aqui por trás mas eu é com esse pirador de pó olha que safadão me deixou pequenininho meu que massa oh lasqueira oh lasqueira e agora olha como que ele é safado tem que pegar ele no tempinho certo balança cadeira ah apareceu o coração ah apareceu o coração seu juno você não esqueceu você é quando aparece o coraçãozinho dele que você tem que matar ele filho não é vamos ver vamos ficar na expectativa dele surgir o coraçãozinho dele aqui tem que esperar tem que ter paciência essa é a palavra certa vem cá lasqueira ai não deu ai caramba vocês estão dando risada né molecada que isso meu o último peguei ah rapaz vem agora segura 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 ele vem pra cá vem pra cá o luide vai te pegar rapaz ai lá ele jogou outro cogumelo pra me enfeitiçar rapaz e mais uma chavinha é meus amigos então essa aqui é a primeira parte da game plan do detonado luide mansão do gamecube né jogando aqui no nintendo wii espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aqui o detonado do luide mansão aqui no meu canal muito obrigado pela atenção de todos e fala luide tchau tchau tchau